Você sabe quem foi Alfredo Stroessner? Foi um ditador sanguinário, conhecido por ser um dos maiores pedófilos do mundo. Stroessner abusou de mais de mil e seiscentas crianças. Ele matava e enterrava as ossadas em casa. Mesmo assim, Bolsonaro continua mostrando sua admiração ao ditador pedófilo. Então aqui também, a minha homenagem ao nosso general Alfredo Stroessner. Homenagem a pedófilo assassino? É esse homem que diz defender a família?